Música Governo brasileiro recuperou só esse ano mais de 600 milhões de reais desviados por corrupção em órgãos públicos. Estados e municípios vão receber 30 milhões de reais por ano para prevenir e tratar a hepatite. E veja também. A presidenta Dilma entrega prêmio a pessoas e entidades que se dedicam à promoção e à defesa dos direitos humanos no país. Nós somos um povo tolerante. Nós não somos um povo que tem por característica a intolerância de qualquer forma. A empresa Brasil de Comunicação completa 4 anos e novo diretor-presidente toma posse. Nestes 4 anos, a EBC investiu na recuperação de seus equipamentos de produção e transmissão. Nos estúdios e nas condições de trabalho. O NBR Notícias começa agora. Música Boa noite. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff participa amanhã em Buenos Aires, na Argentina, da posse da presidenta reeleita Cristina Kirchner. Dilma Rousseff chega hoje à noite à capital portenha. Entre os desafios para o segundo mandato de Kirchner estão a enxugar os gastos públicos e controlar a inflação, que este ano deve chegar a 24%. De Buenos Aires, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. A Argentina tem quase 48 milhões de habitantes e recebe turistas do mundo inteiro, que vêm ao país conhecer um pouco da história, da música e da dança, que formam a marca registrada do país, o tango. Eles também ajudam a movimentar uma economia de 596 bilhões de dólares. Mas o crescimento econômico registrado nos últimos cinco anos enfrenta agora um problema. A inflação, que em 2011 deve chegar a 24% de acordo com o governo argentino. Para 2012 a previsão é ainda pior. O Banco Central do país projeta uma inflação de 30%. O aumento dos preços é uma das preocupações da presidenta Cristina Kirchner, que neste sábado, aqui em Buenos Aires, dá início ao segundo mandato à frente do governo argentino. Cristina Kirchner ainda tem outro desafio pela frente, enxugar os gastos públicos. Os serviços de luz, água e gás de cozinha são oferecidos aos argentinos praticamente de graça. Os argentinos ainda querem reajustes salariais em várias categorias. É neste ambiente de desafios que a presidenta Cristina Kirchner vai administrar a Argentina até 2015. A relação comercial é um ponto forte que liga Brasil e Argentina. O comércio entre os dois países saltou de 3 bilhões de dólares em 1991 para 33 bilhões de dólares em 2010. O Mercosul foi um dos responsáveis pelo aumento dos negócios entre as duas nações. Brasil e Argentina, o samba e o tango. Tão distantes e tão unidos por uma paixão, o futebol. Com a bola nos pés, disputa. Na política, cooperação. Tanto que a primeira viagem da presidenta Dilma Rousseff ao exterior foi em janeiro deste ano para a Argentina. Um vizinho que junto com o Brasil, Paraguai e Uruguai montaram há 20 anos o Mercosul. Se ainda não funciona de forma integrada, como a União Europeia, que tem até uma moeda única, o euro, o Mercosul nestes 20 anos de história reduziu a burocracia no comércio e uniu as nações vizinhas. O Mercosul incorporou a Venezuela, que está em processo de adesão ao bloco, além de países associados, Equador, Colômbia, Peru, Bolívia e Chile. O Mercosul também permitiu um aumento nos negócios, principalmente entre as duas nações mais ricas do bloco, Brasil e Argentina. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil no mundo, só ficando atrás da China e dos Estados Unidos. O comércio entre os dois países saltou de 3 bilhões de dólares em 1991 para 33 bilhões de dólares em 2010. Os produtos mais comprados pelo Brasil são automóveis e peças, além do trigo. Já nas vendas para o país vizinho se destacam veículos e minério de ferro. As exportações brasileiras para a Argentina crescem no ritmo acelerado. O Brasil tem um superávit crescente com a Argentina. Neste ano, de janeiro a novembro, esse superávit já superou os 5 bilhões de dólares. No ano passado inteiro, esse superávit foi de 4 bilhões. É uma relação certamente muito positiva, positiva para o Brasil e especialmente positiva para aquelas exportações brasileiras de produtos manufaturados. Além do comércio, o Brasil e a Argentina também mantêm negócios nas áreas de ciência e tecnologia, defesa e energia. Com a presidenta Dilma na Argentina, quem assume a presidência da República pela segunda vez será o presidente da Câmara, deputado Marco Maia. O vice-presidente, Michel Temer, estará em Doha, no Catar, onde participa do Fórum Mundial da Aliança de Civilizações. E hoje pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff participou da entrega do Prêmio Direitos Humanos. Em sua 17ª edição, o prêmio é o mais alto reconhecimento do governo a pessoas e entidades que se dedicam à promoção e à defesa dos direitos humanos no país. Por trás do jeito frágil de quem já viveu muito, um enorme coração e muita força de vontade. Para ajudar famílias do semiárido nordestino, o padre João Batista Frota, de 73 anos, desenvolveu o projeto Cabra Nossa de Todo Dia, que consiste na distribuição de caprinos para o sustento de pessoas carentes. Uma iniciativa que já ajudou muitas crianças a não morrer de fome. Esse projeto nós começamos em 93, época da seca, violenta, na nossa região, e no encontro das comunidades eclesiais de base, representando várias comunidades de sobral dentro da região, eles disseram para nós, no momento lá, o padre João, nós estamos crescidos, mas as nossas crianças estão morrendo de fome. O que fazer? E eles disseram, consiga uma cabra leiteira para nós e isso nos basta. O padre João Batista foi uma das 20 pessoas que receberam hoje o prêmio Direitos Humanos. Em sua 17ª edição, o prêmio é o mais alto reconhecimento do governo a pessoas e entidades que se dedicam à promoção e à defesa dos direitos humanos do país. Durante a cerimônia, uma homenagem à juíza Patrícia Ascioli, assassinada em agosto no Rio de Janeiro. A filha Ana Clara recebeu das mãos da presidenta Dilma Rousseff a premiação. Em defesa da vida, na comarca de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, a juíza Patrícia Ascioli ofereceu a sua própria vida. Ela foi morta defendendo a justiça e lutando para que os grupos de extermínio não tenham lugar no Brasil. Isso significa um compromisso nosso, da nação brasileira, contra todas as violações de direitos humanos. E a afirmação de que o estado brasileiro não tolerará nenhuma violência contra os direitos humanos, onde quer que seja. No discurso, Dilma Rousseff destacou o combate ao preconceito e à desigualdade como fundamentais para a garantia plena dos direitos humanos. Não haverá um Brasil civilizado, um Brasil que cada vez mais continuará a crescer e transformar-se numa potência econômica. Se esse país não respeitar os direitos humanos, nós somos um povo tolerante. Nós não somos um povo que tem por característica a intolerância de qualquer forma. Um incentivo a mais para que essa missão, abraçada por muitos brasileiros, se fortaleça e se multiplique. É assim que pensa Creuza Oliveira, que começou a trabalhar cedo em casa de família, sofrendo discriminação e maus tratos. Hoje, ela preside a Federação das Trabalhadoras Domésticas e faz parte do Conselho Nacional da Promoção da Igualdade. A luta pelos direitos humanos tem que ser incansável, tem que ser permanente, o tempo todo. Hoje é o Dia Internacional contra a Corrupção e para marcar a data, a Advocacia Geral da União está cobrando na Justiça mais de 2 bilhões de reais desviados dos cofres públicos em esquemas de corrupção. São 2.300 ações. Os processos são principalmente contra servidores e ex-servidores públicos e pessoas que exercem ou exerceram a função de prefeito e de dirigentes, de entidades, instituições e órgãos públicos. O balanço de medidas e ações de combate à corrupção foi divulgado neste fórum em Brasília. Segundo a Advocacia Geral da União, nos últimos anos houve avanços importantes na recuperação de recursos desviados dos cofres públicos, um crescimento que saltou de 1% para 15% dos processos judiciais de condenações em curso. A expectativa é atingir 25% até 2016. Nesse período de 2002 até 2011, hoje, nós já recuperamos um bilhão e meio de recursos. Não é pouco recurso, é muito dinheiro que volta ao Estado brasileiro. Para a Controladoria Geral da União, a sensação de impunidade ainda favorece os crimes de corrupção. Os processos judiciais enfrentam muitos obstáculos que poderiam ser vencidos com mudanças na legislação brasileira. O que falta, na minha opinião, é você suprimir as enormes dificuldades do processo judicial. Eu diria que um passo da maior importância poderia ser dado se o Congresso simplesmente aprovasse a chamada PEC dos Recursos. Com a decisão de um tribunal de justiça ou de um tribunal regional federal, a decisão transita em julgado e o réu pode ser recolhido à prisão. O IBGE divulgou hoje um estudo sobre a evolução da divisão territorial do Brasil no período de 1872 a 2010. A pesquisa mostra que o número de municípios no Brasil passou de 642 em 1872 para 5.565 em 2010. Os maiores aumentos foram nas décadas de 50, 60 e 90. Entre 1991 e 2000 foram emancipados mais de mil municípios, que representaram um acréscimo de 18% no total nacional. Na última década, surgiram apenas 58 novos municípios. A publicação completa pode ser acessada no site do IBGE. Propostas de serviços de assistência técnica e extensão rural para a agricultura familiar devem ser enviadas ao Ministério do Desenvolvimento Agrário até 21 de dezembro. São mais de 10 milhões de reais que vão beneficiar quase 300 empreendimentos da agricultura familiar. Ao vivo, a repórter Ana Gabriela Salles tem os detalhes. Boa noite, Ana. Boa noite, Lúcia. Os editais, os dois editais que estão abertos, são baseados na lei que prevê que 30% da merenda escolar saia da agricultura familiar. Mas quem nos dá detalhes sobre os critérios de participação, quem pode participar desses editais é Manuel Bonduque, que é técnico da Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite, Manuel. Bom, qual o objetivo principal desses chamamentos? O objetivo principal dos chamamentos é dar assistência técnica para as cooperativas que queiram vender para a merenda escolar do país inteiro. Então, você tem a lei que prevê os 30% da merenda escolar vindo da agricultura familiar e a proposta vai fornecer assistência técnica para as cooperativas organizarem agricultores e fornecerem para os municípios, para os principais municípios de 12 estados brasileiros. E quem pode participar desses editais? Qualquer entidade, pública ou privada, com ou sem fim lucrativo, que esteja cadastrada no CIATER. Então, as entidades cadastradas no CIATER que prestam assistência técnica aos agricultores familiares, às EMATERES, às cooperativas de técnicos, podem se inscrever no MDA para concorrer a essa chamada pública e prestar essa assistência técnica às cooperativas e associações, enfim. E que outros tipos de serviços estão inclusos que essas entidades vão oferecer para as cooperativas? Elas vão ajudar a fortalecer esses grupos? Com certeza. Elas vão começar com um diagnóstico para dar um panorama geral de como é que está esse grupo hoje, como é que se ele tem uma estrutura de análise fiscal do empreendimento, se eles registram as coisas adequadamente, contabilmente, se eles têm estrutura de armazenamento, qual é a estrutura de produção deles, enfim, todos os aspectos para ver se esse empreendimento está capacitado para fornecer para uma grande cidade, para uma capital, como é o caso de Porto Alegre, de Cuiabá, de Manaus. Então, esses empreendimentos vão ser capacitados a partir desse diagnóstico, seja na parte de gestão da cooperativa, seja na parte de produção, para fornecer para os grandes municípios do país. E essa assistência agora, então, está sendo ampliada para mais 12 estados, né? Já tem de outros? Exatamente. A gente já tem um projeto no Nordeste, com uma ONG chamada Agenda, temos um projeto em São Paulo, temos um projeto no Rio de Janeiro, temos um projeto em Minas Gerais e no Pará. E agora vamos ampliar para mais 12 estados do país. Obrigada pela participação ao vivo. Bom, lembrando que o prazo para participar desses editais encerra dia 21 de dezembro. E mais informações estão no site www.mda.gov.br barra alimentação escolar. Voltamos ao estúdio. Começa hoje, em Brasília, a segunda Conferência Nacional de Juventude. Ao vivo do encontro, o repórter Adilson Mastelari tem as informações. Boa noite, Adilson. Boa noite, Lúcia. Eu já estou aqui no setor, no local do evento onde vai ser realizada a conferência. E como a gente pode observar aqui atrás, a juventude está bastante agitada, aguardando o início dessa Conferência da Juventude. E para falar mais sobre isso, eu vou conversar com a Severine Macedo, que é a Secretária Nacional de Juventude da Secretaria-Geral da Presidência da República. Quais os pontos importantes que vão ser discutidos nessa conferência? Essa conferência é uma síntese do processo de mobilização nacional, que envolveu mais de mil municípios, territórios, regionais, e que está acumulando temáticas que diz respeito aos principais direitos dos jovens. Direito ao território, a participação, a vida integral, a segurança pública, ou seja, a diversidade, o respeito à diversidade. É um conjunto de temas, especialmente os direcionados a essa faixa etária, mas a juventude também, para além de reafirmar os seus direitos, quer apontar os rumos para o desenvolvimento do Brasil. Então, um dos lema da conferência é conquistar direitos, desenvolver o Brasil, justamente porque a juventude quer ter incidência e ser parte efetiva desse processo de desenvolvimento, porque são 50 milhões de pessoas, de 15 a 29 anos, que têm um peso econômico, social e político muito forte. São cerca de 2 mil delegados participando. Eles vão trazer propostas para a formulação de novas políticas públicas? Nossa grande expectativa é que saia um conjunto de sugestões que nós do governo federal, dos governos estaduais e municipais possam executar. Então, a nossa grande expectativa é terminar a conferência e construir um plano nacional de juventude a partir das resoluções, porque o principal desafio da conferência é o pós-conferência, é a implementação dessas políticas e a gente acredita que vão ter ótimos conteúdos aqui para isso. A secretária, a senhora já está sendo chamada para o início do evento. Muito obrigado pela sua participação aqui na NBR. Obrigada a vocês. Bom, a secretária já está sendo chamada e aqui eu devolvo para o estúdio. Lúcia. Obrigada, Gilson. Os estados vão receber um adicional de 30 milhões de reais para combater a hepatite. O dinheiro deverá ser usado em projetos de prevenção e de atendimento aos pacientes. Ainda são altos os índices de hepatites virais no Brasil. De 1999 a 2010, foram notificados cerca de 300 mil casos. A hepatite A, que é bastante comum, o importante é as pessoas manterem a higiene. Seja a higiene pessoal, seja a higiene com os alimentos e com onde mora. A hepatite B e C, elas estão muito associadas a uma transmissão sanguínea, sendo que a hepatite C também tem uma forte característica sexual. Mudanças simples de atitude podem fazer a diferença na prevenção à hepatite. No salão de beleza, as mulheres devem ficar atentas quanto ao uso de material esterilizado. Um alicate sem esse cuidado pode ser um meio de contrair o vírus. A manicure Jaqueline sabe o que precisa fazer antes de atender uma cliente. O material é retirado de uma máquina, onde fica por uma hora para ser higienizado. Tem a diferença, quando ele está esterilizado, essa faixa aqui fica preta. Quando ele não está, essa parte fica rosa. Então tem diferença daqui. Então nossos alicates são todos gravados, todos têm o nosso nome, então não tem confusão nenhuma. O estúdio de tatuagem é outro local que pode oferecer riscos de contaminação se não houver os cuidados adequados. O tatuador precisa passar por um curso da Anvisa e seguir determinadas regras. A biqueira de aço cirúrgico deve ser esterilizada e as agulhas descartadas na frente do cliente. A Anvisa sempre vem ao estúdio para fazer a fiscalização de todos os materiais. E o tatuador precisa ter em mente que todas as pessoas que ele vai tatuar, ele não vai saber se ela vai ter algo contagioso ou algum tipo de doença. Então ele tem que tratar todos como igual. O Ministério da Saúde quer incentivar as políticas de prevenção à hepatite. 30 milhões de reais vão ser repassados aos estados e municípios. Os estados já recebem, através de um teto fixo, recursos para tratar as hepatites também no seu território. Esses 30 milhões é um adicional, é uma política de incentivo, onde cada estado vai definir. Eles têm uma tabela que foi definida também de acordo com o percentual da população. E cada um vai definir como vai ser usado esse recurso. O jornalista Nelson Breve tomou posse hoje como diretor-presidente da empresa Brasil de Comunicação. Breve destacou as prioridades da empresa nos próximos anos. A cerimônia de posse do novo presidente da EBC foi na sede da empresa em Brasília. O jornalista Nelson Breve disse que está sendo elaborado um planejamento estratégico para definir os novos desafios e as visões de futuro da empresa Brasil de Comunicação, que une a TV NBR, a TV Brasil, a TV Brasil Internacional, a Agência Brasil e oito emissoras de rádio. Breve também falou sobre as prioridades da empresa no próximo período. Valorização dos funcionários, capacitação, fazer com que haja um envolvimento maior, uma maior compreensão, profissionalismo, ou seja, para que a gente consiga valorizar a meritocracia aqui na empresa. Também as parcerias, parcerias com as TVs universitárias, as TVs comunitárias, as TVs educativas estaduais, para que a gente consiga fazer uma comunicação pública mais diversificada, tanto do ponto de vista regional, quanto do ponto de vista das culturas setoriais. Queremos melhorar a qualidade do nosso sinal, também ter mais conteúdos, conteúdos com maior qualidade ainda do que nós já temos, e para que a gente possa conseguir levar o melhor conteúdo, com o melhor sinal, ao maior público. A ministra da Cultura, Ana de Holanda, disse que o Ministério pretende ampliar a parceria com a EBC e falou sobre a importância da TV pública. A TV pública desempenha um papel fundamental. Ela, inclusive, agora, vendo todo o trabalho, a gente vê o resultado desses quatro anos, o quanto foi possível, o quanto ela cresceu, com uma visão não de TV pobre, uma TV pequena, como sempre foi assim, mas uma TV que pode ser moderna, equipada, com novas tecnologias, e estão avançando nesse sentido. A ministra da Secretaria de Comunicação, Helena Chagas, também destacou o papel da Empresa Brasil de Comunicação. Construir a TV pública para que ela seja, acima de tudo, uma instituição do Estado, a serviço da sociedade, a serviço da cidadania brasileira, foi, é e continua sendo uma demonstração de espírito público e de grande apreço à democracia. A Empresa Brasil de Comunicação é uma instituição do governo federal, criada em 2007, para gerir as emissoras de rádio e televisão públicas brasileiras. A EBC estreou a programação quando começaram as transmissões de sinal de TV digital no país. Conheça agora um pouco mais sobre a EBC. No embalo das mudanças que estavam acontecendo no Brasil, em 2007 entrou em pauta um assunto novo, a TV pública, que virou tema de um fórum. Em outubro, acolhendo a demanda do fórum, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou a medida provisória 398, criando a empresa que deveria implantar a nova emissora e o sistema público de radiodifusão, previsto pela Constituição. Nascia a Empresa Brasil de Comunicação, EBC. Quatro anos depois, a EBC é uma empresa pública gerencialmente moderna, tecnologicamente atual, socialmente inclusiva e ecologicamente correta. A TV Brasil, a nossa TV pública, é uma emissora nacional, líder da sonhada rede pública de televisão. Nestes quatro anos, a EBC investiu na recuperação de seus equipamentos de produção e transmissão, nos estúdios e nas condições de trabalho. E também na renovação da programação. Para criar a EBC, o governo federal abdicou da Rádio Brás, que era sua agência de comunicação, prevendo para a EBC a tarefa de lhe prestar serviços, por contrato e remunerados. Para isso, a EBC criou uma unidade específica, a EBC Serviços, que se destina também a buscar receitas próprias, reduzindo a dependência financeira do governo. Entre os serviços contratados estão a gestão do canal NBR, a TV do governo federal, a transmissão de atos oficiais da Presidência da República e a produção de programas especiais. Estes primeiros quatro anos deixam um legado importante, institucional e material. Por isso, todos nós que participamos deste quadriênio, nos mais diferentes papéis, dentro e fora da EBC, podemos dizer que vencemos. Mais informações sobre a empresa Brasil de Comunicação no endereço eletrônico que aparece na sua tela. Nós ficamos por aqui, outras informações no NBR Notícias deste sábado, às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Continue com a gente na NBR e a TV do governo federal. Legenda Adriana Zanotto